Para vocês, Tiffany Wanfu! Fala quem já me abandonou Eu falo porque esta goza mora no meu barraco À beira de um regalo de um bosque em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chega, se eu já falei pra casa A galera que você apostou Será que tinha uma coisa que tinha pra cá Toda na cidade, a gente já abandonou Eu falo porque esta goza mora no meu Fala porque esta goza mora no meu E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chega, se eu já falei pra casa Que você gostou, se eu já falei pra casa E assim nós vamos vivendo de amor Fala porque esta goza mora no meu Fala porque estamã no meu Covid-19 vai ser shrug Mande vídeo é aqui passar por aí Sei b Withoutíse tchau, larg'S mente A gente vai encontrar tudo que está bom L ile se deu Bebruik Tchau 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 Tchau, tchau. 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 I got this job I got this job I got this job